E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Se ficar de conversinha com essa mina vira love Troca logo mais ideia, parte logo pro sacode Ela é boa na conversa, ela é braba na sentada Se for na ideia dela, vai gamar nessa safada Mete o pau e tchau, nem passa teu whatsapp Mete o pau e tchau, deixa ela na vontade Mete o pau e tchau, nem passa teu whatsapp Mete o pau e tchau, deixa ela na vontade Se for na ideia dela, vai gamar nessa safada Vem, 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 fudir Vem, 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 fudir Se fizer bem direitinho, ela procura você Vem, 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 fudir Vem, 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 fudir Mete o pau e tchau, deixa ela na vontade Mete o pau e tchau, nem passa teu whatsapp Se ficar de conversinha com essa mina vira love Troca logo mais ideia, parte logo pro sacode Ela é boa na conversa, ela é brava na sentada Se for na ideia dela, vai gamar nessa safada Mete o pau e tchau, nem passa teu whatsapp Mete o pau e tchau, deixa ela na vontade Mete o pau e tchau, nem passa teu whatsapp Mete o pau e tchau, deixa ela na vontade Se for na ideia dela, vai gamar nessa safada Vem, 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 fudir Vem, 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 fudir Se fizer bem direitinho, ela procura você Vem, 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 fudir Vem, 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 fudir Mete o pau e tchau, deixa ela na vontade Mete o pau e tchau, nem passa teu whatsapp O dia que a R3 lançou, agora fudeu, hein Essa estourou, mulher Pega a visão, hein